Na nossa prática de hoje, a gente vai abrir um pouco o peito, fazendo algumas posturas de extensão de coluna. Ao mesmo tempo que a gente vai fazer isso junto com o movimento, para trabalhar a mobilidade, também melhorar a nossa postura. Sempre com o intuito por trás, inicial de estabelecer presença, manter a conexão com a respiração, para tentar também estabelecer um estado geral de tranquilidade e de maior discernimento. Ao final, a gente vai usar o corpo seco para fazer o relaxamento. Se você não tirar, não tem problema nenhum. Você pode usar, por exemplo, um travesseiro dobrado ao meio. Vamos lá? A gente começa encontrando uma posição que seja confortável para manter as pernas. Pode sentar sobre os calcanhares quando eu estou aqui ou se você preferir, você pode cruzar as suas pernas. O importante é manter a coluna alinhada. A gente apoia as mãos nas coxas ou nos joelhos. Vai fechando os olhos. Sente a respiração, a passagem de ar pelas narinas. Vai acompanhando o movimento de insolação e retração das suas células, a cada ciclo respiratório. Procure sentir o contato do seu corpo com o solo. Vai relaxando. Dentro do possível, mantenha essa percepção do corpo, a conexão com a respiração ao longo da nossa prática de hoje. Com o semente, a gente vai adindo os olhos. Braços aqui na lateral, mesmo que você esteja com as pernas cruzadas, só de manter. A Nisi, acho que vai participar aqui da prática, vamos ver. Inspirando, eleva. Com energia até a ponta dos dedos. Mantenha o seu olhar no ponto frente. Se possível, tenta trazer os braços na linha do seu tronco. Mantenha um pouquinho. Soltando o ar, a gente vai descer os braços, vai encontrar as mãos lá atrás, as costas entre a laçadeira das mãos. Estende os cotovelos, abre o peito. Se você tiver muito desconforto nos ombros, só projeta braços para trás o quanto for possível, tá? Respirações conscientes. Sente o peito aberto. E devagar, a gente pega as mãos, vai para quatro apoios. Afasta um pouquinho os joelhos, a largura do seu quadril. Afasta também os dedos das mãos. Sente esse apoio firme das mãos no chão. Inspirando, olhar lá para cima do inscrito e o teto. Soltando o ar, ar redondo, as costas, queixo e o dedo. Vai dando sequência no seu ritmo respiratório. Só mais duas vezes, vai respirar. Soltando o ar, ar redondo. A gente interrompe, voltando aqui para quatro apoios. Vai levar as mãos lá na frente. Então, eu avanço. Vou manter o meu quadril acima da linha do joelho. E tento descer. Queixo no chão. Qualquer desconforto. Então, se você tiver problema na região cervical, apoia a testa no chão, tá? Respira. Respira. E inspirando. Retorna. Quatro apoios. Pontinha do pé lá atrás. No chão, vai elevar o quadril. Respira. Procura, dentro do possível, trazer o seu tronco no alinhamento dos braços. Se você sente que o tronco avança, se alinhando a nuca, procura flexionar um pouquinho os joelhos. E isso vai melhorar o alinhamento das costas, tá? Respira. Próxima respiração. A gente vai levar o pé direito à frente, entre as mãos. Joelho esquerdo no chão. Vai elevar os braços. Mantendo o olhar à frente. Sente o peito aberto. Próxima, tens que inspirar. A gente projeta o tronco suavemente lá atrás. Abre braços. Solta o ar, vai lá na frente. Inspira. Abre o peito. Leve extensão na coluna. Expira. Avança. Última vez. Inspira. E expira. Avança. Apoia logo. Inspira. Olhar à frente. Soltando o ar. Retorna. Inspirando o pé esquerdo à frente. Leva braços. Sustenta. Na próxima inspiração, a gente vai fazer o mesmo movimento. Inspira. Leve extensão na coluna. Abre o peito. Solta o ar. Vai lá na frente. Faz o seu ritmo respiratório. Um. Três. Apoia logo. Inspira. Soltando o ar. Retorna a boca. Algo no corpo. Próxima inspiração, a gente vai avançar como se fosse para a prancha. Mas eu vou passar desse ponto e vou fazer essa variação de utvamukha. Onde eu mantenho o pontinho do pé no chão. Expirando. Retorna. Apoia. Então, inspira. Avança. O quanto der a gente desce. Quadril. Olhar em cima. Respira. Respira. Avança. A gente vai fazer uma última vez. Inspirando, transfere o peso. Lá pra frente. Desce o quadril. Respira. Retorna. Próxima inspiração. Lela a perna direita. Solta o ar. Joelho direito entre as mãos. Vai escorregar. Pega a esquerda lá atrás. Apoia o joelho. E dentro, no possível, eu vou descendo o meu quadril. Evita tombar, assim, pro lado. Mesmo que você perceba que o quadril precisa ficar mais elevado. Mantém o tronco alinhado. Mão aqui na lateral do joelho. Se for muito intenso pra alvar, você pode até descer antebraço, chão, tá? Se der, vai manter o olhar frente. Respira. Evita tensionar aqui os seus ombros. Vão ter, solta, um pouquinho. E soltando o ar. Desce, confio no tronco. Apoia a mão. Retorna. Tá bom? Inspirando, ela é a perna esquerda. Expira. Joelho entre as mãos. Desce, apoia. Joelho direito. Escorrega lá atrás. Você pode manter o tronco mais baixo. Se sentir que é muito intenso. Então, vai se der. Mãos mais ou menos na linha do joelho. Abre o peito. Olhar a frente. Respirações profundas. Ótimo. Soltando o ar. Vai retornar. Arna a boca. Mais uma vez. A gente apoia o joelho no chão. O rosto do pé no chão. Mantendo o quadril acima do joelho. A gente avança de novo com as mãos lá na frente. Se tiver problema no cervical, lembra de apoiar a testa no chão. Se não tiver, pode tentar levar o queixo no solo. Respira. Mantém sol. E inspirando, a gente transfere o peso à frente. Mantendo os antebraços no chão. Vou chegar com o quadril de solo. Projeto cotovelos pra fora. Mãos vêm aqui na lateral do peito. E a gente vai unir as coxas. Deixa as peças próximas. Vai tentar evitar descer aqui o ombro. Eu já abro meu peito. Cotovelo fica próximo do tronco. E a gente vai movimentar junto com a respiração. Inspirando um pouco o solo. Aciona as costas. Se você não tome, eleva o quanto for confortável. Se não tiver problema na cervical, olhar acima. Soltando o ar. E evita tensionar os ombros na elevação. Inspira. Sobe. Se der, projeto olhar acima. Respira. 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 Retorna. Só mais duas vezes. Inspira. E solta o ar. A gente vai sentar lá atrás dos calcanhares. Então, vai empurrar o chão. Projeta quadril lá pra trás. Solta o peso do tronco. Testa no chão. Respirações profundas. A gente vai trazer os braços aqui, ó. Na lateral das pernas. Afasta um pouquinho os puxas. Como se fosse a augura do seu quadril. A gente vai manter a mão direita no calcanhar direito. Vai inspirar. E vai lá pra trás. Puxa, assim, na postura do camelo. Projeta o quadril à frente. O quanto der, a gente leva o tronco lá atrás. Abre o peito. Solta o ar. E retorna. E a gente troca. Agora, mão esquerda. Segura o calcanhar. Você pode fazer mais suave. Assim, por exemplo. Eu inspiro. Posso até soltar a mão no lado do calcanhar. Abre o peito. E retorno. Soltando o ar. Procura fazer com respeito. Especialmente a beijão lombar. Inspira. Solta o ar. Retorna. Troca a mão. A gente vai fazer mais uma vez de cada lado. Então, mão direita. Apoia o calcanhar. E se abre o peito. Solta o ar. Segura a cara. Roda. E troca. Inicia. E retorna. E a gente sofre um pouquinho o peso do tronco. Desça ao chão. Relaxa os braços. Atendendo. Inicia. A gente vai projetar as pernas aqui à frente. Abraça os joelhos. Faz um movimento para as laterais. Interrompendo o movimento, apoia aqui os pés ao chão, braços para o lado, vai inspirar, solta o ar, pernas caem para a direita, face para a esquerda, solta o peso. Inspirando, volta, centraliza, solta o ar, inverte, pernas para a esquerda, face para a direita, relaxa. Inspirando, volta, a gente vai se acomodar para o relaxamento e se você não tiver nem bolsa, nem um travesseiro não tem problema, vai só deitar, mas se você tiver, a gente vai usar o seu travesseiro vai ficar aqui no comprimento, você vai dobrar no meio para fazer um volume parecido com esse, tá? Elas vão ficar relaxadas aqui à frente, a gente vai apoiar o bolsa ou o seu travesseiro aqui na base da coluna, eu vou deitar. De um jeito que a minha cabeça fique também apoiada, braços aqui na lateral, palmas das mãos voltadas para cima e vai soltar o peso. Fazendo respirações profundas, lentas, vai sentindo a abertura no peito, sente também o apoio das costas. Mantendo a respirações profundas, mantendo a respiração consciente, sempre que solta o ar, vai soltando as sanções do corpo. Procure relaxar completamente os pés, todos os dedos, pantulhinhas, joelhos e coxas. Descensão nos glúteos, mostramos o nosso ar e o pélvico e vai conduzindo o relaxamento pelas costas, desde a região lombar até a cervical. Descensão nos glúteos, sempre que solta o ar e o pélvico e vai liberando tudo aquilo que pressiona, que aperta no peito. Descensão nos glúteos, as nossas dores, os anseios, respira e libera. Descensão nas mãos, antebraços e braços. Relaxa os olhos, pescoço, solta o peso da cabeça. Relaxa, vai relaxando os maxilares, recebe a mandíbula solta, dentes entreabertos. Com a língua relaxada, vai distencionando os lábios, puxixas, narinas, testa. Relaxa as pálpebras. Sente o corpo solto, sem tensão. Vai identificando todos os aspectos positivos da prática de hoje, percebendo as sensações do corpo. Perceba também o estado mental. Reunindo tudo que tenha sido positivo da prática, vai se preparando sem pressa para retornar o relaxamento. movimento, movimentando suavemente os pés e as pães. Vai despeitando devagar. Flexiona o joelho, apoiando os pés no chão. Entra lá, se abençoar as mãos e a gente vai projetar os braços lá para trás, espreguiça. E devagar, a gente vai se preparar para elevar o tronco e se sentar. Procura encontrar uma posição que seja confortável para as pernas, mantendo a coluna alinhada, a gente unia as mãos em frente ao peito e endeudar. Agora, mantendo os olhos fechados, procura sentir o contato das palmas e as mãos. Tira o gesto do automático, já que a gente faz todo o fechamento de prática. Percebam como uma saudação entre nós e uma forma de agradecimento por essa oportunidade de praticarmos juntos hoje, abrindo os olhos. Obrigada por me acompanhar na prática de hoje e conta como é que você se sentiu no seu comentário. Deixe o seu like se gostou do vídeo, apoie o meu trabalho e o canal. E se ainda não for inscrita ou inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificações para que você saiba sempre que o novo vídeo for ao ar. Se você achar que essa prática pode beneficiar alguém que você conhece, já compartilha o vídeo com esse amigo ou com essa amiga. Fica aqui uma sugestão de uma outra playlist. Espero que a gente possa continuar praticando juntos. Até!